E é isso porque eu crescer dentro de você Come on, lift your hands Demata as suas mãos Demata as suas mãos, que bem alto, que bem alto Let the sound, come on Let the sound, come on Que o céu abraçou a boca, o seu louvor, a maravilha Ele é mágoa Que ele possa chegar no céu Abraçou a boca, começa a declarar Começa a declarar Abraçou a boca Nós não precisamos de música Para adorar a Deus Nós podemos adorar a Ele Com o nosso lado, com a nossa voz Nós não precisamos de música Deixa Ele ouvir agora O teu louvor, o teu louvor Adora Ele Adora, vamos romper Vamos romper Oh Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, let it rise, let it rise, oh, we're hungry for you, Jesus, we're hungry for you, 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 we're hungry, Jesus, we're hungry for you, we're hungry for you, Jesus, we're hungry for you, Jesus, we're hungry for you, Jesus, 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 Espírito Santo 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 É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade.